Um dos filmes mais sombrios do Homem-Morcego. Hoje aqui no Criptonita Retro, saiba tudo e mais um pouco sobre o clássico Batman Returns de 1992. Batman Returns, aqui no Brasil conhecido como Batman, O Retorno, foi o segundo filme que Tim Burton dirigiu do Homem-Morcego. Porém, ele não queria dirigir esse filme. Dizem as más línguas que ele não gostou do primeiro filme, o de 1989, e não tinha interesse de dirigir o de 92, não. O principal fato que fez Burton mudar de ideia foi o roteiro de Daniel Waiters, que estava muito bom, ele gostou bastante, fez algumas mudanças ali. No roteiro original tinha o Harvey Dent, o Duas Caras, tinha o Robin, ele excluiu os dois personagens, fez algumas mudanças e falou Tá bom, vai, eu topo esse novo desafio e dirigiu Batman de 1992, que trazia também Michael Keaton de volta como Homem-Morcego. Michael Keaton era outro que não queria voltar a viver o Batman, não, mas depois de aumentarem o cachê dele, muito, pra 10 milhões, ele falou Ah, então eu vou voltar sim. Quer rir, tem que me fazer rir, sabe aquela história, né? Quem quer rir? Tem que fazer rir. Outra coisa que fez o Keaton voltar pro papel foi que o segundo filme não ia ser uma sequência direta do primeiro filme, era uma história independente e nova, totalmente nova do Homem-Morcego. Outros que também voltaram para Batman Returns foi Martin Ringel, como James Gordon, e Michael Goode, como Alfred. Inclusive foram os únicos dois atores do elenco a participar dos quatro primeiros filmes do Batman, né? Em Batman Returns, dois grandes vilões clássicos do Homem-Morcego nos quadrinhos iriam ganhar grande destaque. A Mulher-Gato, vivida por Annette Bening, só que ela tava grávida na época do filme e ela decidiu recusar o papel. Outras atrizes como Susan Sarendon, Raquel Weg, Jennifer Jason fizeram testes para o papel, que acabou ficando com Michelle Pfeiffer. Inclusive a própria Michelle Pfeiffer já falou que ela tem um pouco de trauma de ter feito a Mulher-Gato, apesar de ter muito orgulho, porque durante os seis meses de filmagem ela teve que vestir mais de 60 trajes da Mulher-Gato e todos muito apertados. Ela chegou até a desmaiar pra tirar um dos trajes e na hora que ela foi fazer lá o teste com o chicote da Mulher-Gato, ela acabou cortando o rosto do treinador, mas ele levou na boa. Mas ela diz que depois que acabou as filmagens, ela não queria nem ver um traje da Mulher-Gato perto dela. E o segundo vilão do Homem-Morcego que foi apresentado nos cinemas foi o nosso querido Oswald Copopat, o pinguim vivido aí brilhantemente, caiu como uma luva pelo nosso querido Danny DeVito, né? É baixinho, gordinho, é um dos melhores pinguins até hoje, né? Considerados aí pelos fãs. Não ajustem seus aparelhos. Bem-vindos à autoescola Oswald Copopat. E quem incentivou o Danny DeVito a aceitar o papel de pinguim foi o Jack Nixon, que viveu o Coringa lá no primeiro filme. Ele falou, olha, o cachê pra esses filmes de heróis são muito bons, você deveria aceitar. Ele aceitou, ficava duas horas por dia na maquiagem lá pra viver o pinguim. E ele foi proibido pelos produtores de contar pra qualquer pessoa, inclusive pra família dele, como seria essa caracterização do pinguim pra manter tudo em sigilo até a estreia do filme. Outra adição no elenco foi Christopher Walken, que viveu o personagem Max Schreck. Inclusive no roteiro original, o Max não seria o Max, seria o Harvey Dent, que viraria o Duas Caras no final do filme. Mas como eles decidiram cortar o Harvey Dent no filme, deixar para um filme póstumo, ele acabou sendo substituído pelo personagem Max. E é interessante falar que inicialmente o Tim Burton não queria o Christopher Walken no filme, porque ele tinha medo do ator. É sério. Mas ele viu o brilhante trabalho que o Christopher Walken fez no filme A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que falou, não, não, vamos trazer o Christopher pra esse filme sim, eu seguro o meu medo aqui na cadeira de diretor. Outra curiosidade interessante é que o Marlon Waynes, que fez muito sucesso posteriormente com a série de filmes Todo Bundo em Pânico, As Branquelas, O Pequenino, ele foi escalado pra ser o Robin nesse filme, Ele chegou até a fazer o teste com o uniforme do Robin, tava tudo certo, mas como o Robin foi cortado do roteiro original, eles dispensaram o ator, mas mesmo assim ele ganhou o cachê por o filme, olha que cachêzinho mais fácil que ele ganhou. As filmagens de Batman Returns começaram em junho de 1991, foram usados até pinguins de verdade pra contracenar no filme também. Burton fez questão que os pinguins se sentissem confortáveis, com refrigeração nos sets, um trailer refrigerado e uma piscina de gelo com peixe fresco. O orçamento total do filme foi de 8 milhões e a Warner fez questão de, como eu já disse aqui, manter tudo em segredo. O set de filmagens fechado a várias cortinas, o elenco usando nomes falsos nos seus crachás, pra não vazar que personagem que cada um tava fazendo, eles quiseram manter tudo de boquinha fechada pra não estragar nenhuma surpresa pra quando Batman Returns estreasse nos cinemas. Por que fazer isso? O filme finalmente chegou nos cinemas americanos em junho de 1992, chegando aqui nas terras tupiniquins um mês depois e teve aí a bilheteria de mais de 260 milhões de dólares. Foi um grande sucesso, a terceira maior bilheteria de 92 e a sexta maior do mundo todo naquela época. Porém, meus amigos, é aí que vem a polêmica. Mesmo com todo esse sucesso financeiro, a Warner Bros. não ficou satisfeita com o resultado de Batman Returns. Como assim? Não faz sentido, não funciona. Apesar do diretor Tim Burton já ter falado que adorou o filme, o primeiro ele não gostou tanto, esse segundo ele falou que é legal, vieram muitas críticas devido ao excesso de violência que o filme usou, alguns conteúdos sexuais que impediram até o McDonald's de fazer publicidade no McLunch feliz pro Batman Returns. A Warner acabou substituindo o Tim Burton no próximo filme do Batman, que estrearia em 1995. Entrou em seu lugar o diretor Joel Schumacher, com um tom mais leve e colorido para o nosso querido Homem-Morcego. Michael Keaton também saiu do projeto, dando vez a Val Kilmer como Batman, o Bruce Wayne. Bom, 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 mas isso meus amigos, a história para o nosso próximo Kriptonita Retro, falando de Batman Forever aqui no Brasil, conhecido como Batman Eternamente. Polêmico o filme, dividiu muito aí as opiniões e pra muitos foi o começo do declínio do Batman no cinema. Bom, eu falo isso no próximo vídeo, então se inscreva no canal e ative o sininho que já já tem vídeo de Batman Forever. Muito obrigado por assistir esse vídeo aqui, deixa o like aqui no vídeo, comenta que assuntos também que você quer ver aqui no Kriptonita Retro, que eu respondo todos os comentários. Um beijo na alma e até o próximo Kriptonita Retro. Um beijo na alma e até o próximo Kriptonita Retro.